Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, PSI Paddle Open 2024. Passou-nos pela cabeça que eles de facto haveriam de nos empatar e nós também não baixamos os braços e assim fizemos o nosso jogo, comunicamos melhor um com o outro e o resultado foi este 9-3 final. Hoje voltado para o Paddle, Nicolau Monteiro, campeão nacional de tênis durante muitos anos, esta passagem pelo tênis, esta vasta experiência nos cortes, terá sido preponderante para aqueles pontos que ia buscar no buraco da agulha? Sim, sim, de facto foi, o tênis também deu-me essa margem, esse conforto que eu tenho e também essa facilidade que eu tenho de jogar, de passar pelo tênis, para o Paddle, sim, de alguma forma ajudou-me bastante e fiz a diferença no decorrer do jogo. Dombor, desafios ao longo desta prova? Não, eu não tive muito desafio, eu só acompanhei o mestre aqui, o meu objetivo era não falhar a bola e deixar o Nico brilhar. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o PSI Paddle Open.